e bora amigos do canal planeta importação chegou aqui do aliexpress dos cabos rj45 da marca um green cabo muito bom peguei uma promoção no aliexpress 3 metros esse aqui é o cat 6 o cabo cat 6 vai dar uma velocidade maior no aparelho que você está utilizando ou seja em jogos sua tv box o seu computador você quiser não vou tirar isso aqui não para mim se você quiser ter uma boa velocidade transmita aí até mil megabytes por segundo ele achatado da marca um green um green e a marca conhecida marca renomeada aí internacional mas aqui no brasil também ela é uma marca muito conhecida sobre carregadores fonte e ela tá ali no topo entre a base aquele topo ali que sobre a qualidade né então tá aqui eu trouxe com vocês aqui para vocês dar uma olhada aqui ó porque quem tá aí a procura de um cabo rj45 muitas vezes você não encontra uma loja confiável não sabe quanto é qual é o que vai comprar vou deixar o link na descrição aí do vídeo para quem se interessar adquirir a adquirir esse produto eu vou colocar ele ali na na minha tv e vou colocar mostrar para vocês a velocidade que ele vai transmitir e volto já já estou com o cabo aqui instalado na tv agora a gente vai medir a conexão eu usava esse cabo aqui eu tenho 100 megas de internet no meu roteador meu roteador é esse aqui vou tirar aqui para vocês verem o roteador 2 gigabytes e minha internet ela é 100 100 megas então eu tava medindo aqui tava dando 50 com esse cabo aí tava dando 50 de download e 45 de upload agora vamos ver agora vamos ver aqui com o novo cabo conectado com o cabo da hongue vamos ver se vai aumentar a velocidade aqui se o cabo vai fazer olha aí ó olha aí ó a diferença e aí tá agora vai correr mesmo a linha lá em cima olha todos dois a mesma linha aí deu aqui ó download 98,5 upload 98,8 então o cabo é de verdade fica na paz e até o próximo vídeo fui